A CIDADE NO BRASIL Para quem relativiza na semântica e maturra sem descanso a tentar significar Não estou bem certo, mas aquele olhar cruzado demorou tempo demais E pareceu-me que a questão meteorológica era apenas um pretexto para intenções menos banais Algo se passa naquele gênero sepacoar, me faz dismar do lado de cá Será mera distração, o bem me quer, mas faz que não, isso que chamam de desdentacional O charme, jogo do charme, e o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme, e o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme, e o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme, e o alarme é que eu não sei jogar São competências, há quem diga que a atitude é invariável na equação Pois para mim é um mundo estranho, não sei quando O instinto se faz verbo para responder à razão Na ausência do sentido mais direto Acho que passo por ser tímido e banal Quando tudo o que me falta é ser seguro, assertivo, afirmativo Ter um certo estilo e tal E charme, jogo do charme E o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme E o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme E o alarme é que eu não sei jogar Charme, jogo do charme E o alarme é que eu não sei jogar A pior coisa que pode acontecer naquele encontro forte Quando os dois olhar-se cruzam inadvertidamente Durante mais do que 13 minutos Pode começar com o nosso espírito A partir daí eu poder dar-te a sua sugestão Toma conta do pensamento que os ensinem Se empilham-se com a exponência e alguma loucura Não pode ser para grata-se o ossos frios O pé-o de galinha e as perninhas a de preto E de repente a hiperventilação A tontura e a emilhante cena de triste Combina-me um grito, arranca-me um pouco caro É para-nos uma Céu lá que estão Já o que és o sugesto E as ganhas é a canção Já o que és o sugesto E o pau-se o canção E o pau-se o canção